Alexandre de Moraes acaba de suspender leis municipais que proibiam a adoção de linguagem neutra nas escolas, é isso mesmo. O Alexandre de Moraes suspendeu leis municipais que proíbem, proíbem aquela linguagem neutra, o TODES, vocês lembram disso? Ele entrou na lei dos municípios e baixou a própria lei proibindo, proibindo que esta lei que proibia a linguagem neutra continuasse, ou seja, as escolas e a administração pública podem aderir a linguagem do TODES. Por quê? Porque o judiciário, na pessoa de Alexandre de Moraes, resolveu legislar pelo Brasil. O ministro do STF diz que a competência para legislar sobre conteúdo escolar é da União. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu duas leis municipais que proibiam o uso e o ensino da linguagem neutra em escolas públicas e privadas e órgãos municipais. A decisão foi recebida com muitas críticas por parte de grupos cristãos e conservadores que defendem a abordagem tradicional da língua portuguesa e da educação. As leis em questão, promulgadas pelos municípios de Ibirité, Minas Gerais e Águas Lindas, em Goiás, visavam a proibir o uso da linguagem neutra ou do dialeto não binário na grade curricular. O material didático e em atividades promovidas pela administração pública local também estava proibido de vir carregado desta ideologia. Eu não diria nenhum dialeto, mas uma ideologia. No entanto, Moraes alegou que tais normas representavam uma interferência indevida na competência legislativa da União sobre normas gerais de educação. Moraes aproveitou para ressaltar o poder centralizador do Sistema Nacional de Educação sobre as comunidades locais. Diversos críticos da decisão do STF argumentam que a linguagem neutra é uma tentativa desnecessária e ideologicamente motivada de reescrever a língua portuguesa, promovendo uma agenda política em detrimento da clareza e precisão da comunicação. Para os grupos conservadores, a imposição da linguagem neutra nas escolas pode confundir os alunos, dificultando sua compreensão da gramática e prejudicando seu desempenho acadêmico. Além disso, a adoção da linguagem neutra abre espaço para a famigerada ideologia de gênero, uma abordagem que ignora ou relativiza as diferenças biológicas entre homens e mulheres e promove uma visão distorcida da sexualidade humana. Mais uma vez, Alexandre de Moraes toma uma decisão monocrática que contraria os valores cristãos da maioria da sociedade brasileira. Ou seja, um só homem se achando Deus do Brasil e movimentando em todas as esferas da sociedade, deixando a sua canetada, baixando o seu decreto e impondo sobre uma sociedade que sim, sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres e sabe que existe uma constituição que garante que o poder continua emanando do povo. Ah, se o povo soubesse qual realmente é o seu poder, homens isolados como estes jamais enfrentariam o poder do povo. Mas sabemos que estamos lutando em uma esfera maligna espiritual que somente Deus poderá nos livrar. Não compete simplesmente a vontade humana, mas a fé em Deus, a uma entrega total da nossa confiança à soberania de Deus, buscando levar a nossa vida em direção à vontade suprema de Deus, confiando na sua bondade e misericórdia e deixando, permitindo, entregando a nação brasileira ao governo de Jesus Cristo. Você sabe, eu sei e nós já vimos isso acontecer. Não virá de um homem. Deus pode sim levantar um homem para libertar o povo brasileiro, um homem cheio do Espírito de Deus. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos continuar clamando e orando, porque esta luta, ela é muito forte, ela é espiritual e o povo brasileiro precisa estar muito conectado ao único Deus verdadeiro, o grande eu sou, o Deus todo poderoso, que enviou Jesus Cristo para que hoje eu e você pudéssemos de novo ter acesso a ele. O Brasil precisa de Deus e é só orando que nós vamos encontrar em Deus a direção certa a seguir e como devemos orar para que o Brasil saia deste peso de abuso de autoridade, de opressão, de malignidade que infelizmente impera sobre a nação brasileira.